Fala galera, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom galera, hoje é dia 12 de outubro, feriadão aí do dia das crianças. Vamos aproveitar esse feriado para fazer bastante duplicação e conseguir muito dinheiro para comprar a próxima DLC no GTA V Online, fechou? Método de duplicação solo massiva funcionando é aqui no canal do Mano Jam Pierre Gamer. Já vou pedir aquela ajuda do like, que você dê like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho e marque todas as notificações para você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. E galera, vou pedir para você galera, assistir o vídeo até o final para não ficar nenhuma dúvida, fechou? Outra coisa, de 100 pessoas, a cada 100 pessoas que assistem os meus vídeos, apenas 6 pessoas são inscritos. Então, galera, se inscreva aí no canal, não custa nada para você e para mim ajuda bastante. Dê aquela força aí que quanto mais eu crescer, mais conteúdo eu vou trazer aqui para vocês, fechou? Conto com vocês para a gente atingir aí outro patamar aqui no YouTube. Primeiramente galera, vocês vão precisar fazer o bug do Traz de Escuba, vocês vão nessa localização que eu mostrei aqui para vocês. Pode ser qualquer localização que tenha bastante água, eu gosto de sempre mostrar quais que eu utilizo, que aí fica mais fácil aí de explicar caso alguém não consiga, fica mais fácil de poder ajudar vocês. Vocês vão abrir aí o seu menu de interação, vão colocar em cima do Traz de Escuba, caso você não tenha o Traz de Escuba, compre aí em qualquer loja de roupa ou quem tiver o Cossatica, pegue no Cossatica. Vocês vão entrar na água, assim que ele começar a nadar, vocês vão confirmar o Traz de Escuba, já com o menu de interação aberto, fechou? Do jeitinho que eu fiz ali. Agora o que nós vamos fazer? Vamos ver se deu certo. Aparentemente deu certo aqui o bug. Vou sair da água, vou me registrar como chefe e vou utilizar ali o Traz de Escuba para ver se o bug do Traz de Escuba deu certo. Ó, saí da água, vou abrir o menu de interação, vou me registrar como chefe. E registrando como chefe, eu abro o menu de interação novamente, vou em Gerenciar, vou no chefe, vou em Gerenciar e vou em Estilo. Em cima do Traz eu vou colocar certo para a esquerda, certo para a direita, certo para a esquerda, certo para a direita. Para ver, galera, se deu certo, ele vai ficar dropando aí esse cilindro infinitamente. Isso significa que o método deu certo. A primeira etapa do glitch está completa e você só vai fazer ela uma vez. Lembrando que você não pode mudar o seu traje, você só pode alternar entre traje de chefe, não pode mudar o seu traje lá na sua aba do menu de interação, que não seja o traje do chefe, fechou? E se você desligar e ligar o aparelho, o traje já vai estar bugado, você não vai precisar fazer de novo, basta que você não mude. Você vai precisar ir até a sua oficina Tani, galera. Para quem não tem oficina, tem método aí, sem a oficina, vou deixar aí aparecendo no card e no link aí na descrição do vídeo, fechou? Também nos comentários. Agora vamos para o nosso pré-requisito, galera. Para a próxima etapa, você vai precisar possuir a oficina Tani, como eu havia dito. Você vai precisar ter o centro de operações móvel com o espaço 3 para armazém pessoal de veículos. Espaço 3 para armazém pessoal de veículos. E dentro do centro de operações móvel, você vai precisar possuir um carro gratuito. Eu sempre recomendo que coloque o Elege RH8. Vou mostrar aqui para vocês. A oficina Tani pode ser qualquer uma. Só para ilustrar aqui para vocês. Pode ser qualquer uma, galera. E o Elege RH8 você compra aqui no Legendary Motorsport. Caso você tenha aí sua conta vinculada com o Social Club, o Elege RH8 sai gratuito para você. Eu vou mostrar aqui para vocês, galera, um detalhe importante. Se você já tem um carro aqui dentro, você não precisa comprar, que esteja já destruído. Você não precisa comprar outro. E se você tiver um veículo aí de outra duplicação, você vai ter que tirar esse veículo daí de dentro primeiro. Por quê? Porque se você comprar por cima dele, ele vai apagar e você vai perder esse veículo. Fechou? Eu não precisaria comprar. Vou comprar aqui só para mostrar para vocês, para ficar bem ilustrado para as etapas que virão a seguir. Fechou? Lembrando, se você tiver um veículo de outra duplicação, você ou vai retirá-lo e salvar em outra garagem, ou vai comprar o Elege RH8, colocar em outra garagem e depois chamar ele pelo mecânico e colocar dentro do COM manualmente. Aqui eu vou apagar esse veículo que já está só para mostrar para vocês. Vou comprar outro veículo e vamos para a próxima etapa. Bom, galera, já cheguei aqui na minha oficina Tani. Vou chamar o meu centro de operações móvel. Nesse meio tempo, o veículo que eu comprei já chegou no centro de operações móvel. Vou até ele e já volto. Já cheguei no centro de operações móvel, vou entrar na caçamba dele e entrar no veículo gratuito que está dentro dele. Vou apertar o acelerador para sair. Fora do centro de operações móvel, você vai destruir esse carro. Pode utilizar bomba, pode utilizar granada, bazuca, o que for. Outra coisa, você pode destruir ele próximo dele. Por quê? Porque você comete suicídio e a polícia não vem te perturbar. Assim que você destrói seu veículo, a polícia vem atrás de você. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu centro de operações móvel e colocar próximo da sua oficina Tani. Vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito longo o vídeo. Você pode colocar próximo aí da oficina Tani, de modo que a bolinha azul apareça atrás dele. O que mudou nesse método, galera? Agora você vai precisar botar o seu centro de operações móvel um pouco longe da oficina Tani para a bolinha aparecer. Caso você coloque muito perto, ela não aparece. Vou chamar o veículo que eu vou duplicar. Você pode duplicar qualquer veículo, galera. Eu recomendo sempre que você duplique veículos que peguem a tunagem da Arena War ou da Bennis, que o valor de venda deles é bem próximo do original. Eu vou pegar aqui um Nero personalizado para duplicar. Normalmente eu duplicaria o Isi, que o valor dele é maior do que o da Bennis, da Arena War, mas do que o da Bennis. Mas eu vou pegar ele só para mostrar para vocês que o método é placa limpa. Com isso eu não consigo mostrar a placa porque tem arma aí no local onde fica a placa e vocês não vão conseguir ver. Olha, o meu Nero personalizado já chegou. Agora, galera, vem a cereja do bolo. O que você vai fazer para você conseguir colocar o seu veículo dentro do seu centro de operações móvel? Primeiro você vai chegar com ele bem próximo da sua oficina TANI. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a placa, para vocês compararem depois da duplicação, que a placa vai mudar, vai pegar a placa do veículo que está dentro do com, que foi destruído. Você vai chegar bem perto, mas chegue perto bem devagar para aparecer apenas um alerta. Se você chegar muito perto, na hora que você for sair, o alerta aparece duas vezes e isso atrapalha aí para o método que nós estamos fazendo. Chega perto, bem devagar. Apareceu o primeiro alerta? Você segura o botão de ré e aperta a bolinha para ele já sair dando ré. Segura o botão de ré e aperta o bolinha. Ele já vai sair dando ré, igual aconteceu aqui. Agora deixa eu manobrar aqui de forma que eu não apareça o alerta de novo e chegue próximo, fica em cima da bolinha. Vai dar essa tela preta, ela vai ficar infinita, mas você aperta o botão de PS para sair. Dentro do veículo, dentro do centro de operações móveis, você vai deixar as duas portas do seu veículo aberto, igual está aqui. Vai abrir o menu de interação, vai em chefe, vai em gerenciar, estilo e vai ficar dropando o cilindro de forma que trave a porta do seu veículo que está aqui. Certo para a esquerda, certo para a direita, em cima do traje. Aqui ele vai ficar dropando o veículo. Aliás, dropando o veículo, essa é boa. Vai ficar dropando o cilindro. Se pudesse dropar o veículo, ia ser fácil, né? Coloque uma quantidade que você ache o suficiente para travar as portas. Depois que você travar as portas, o que você vai fazer? Vai perto da porta de saída do centro de operações móveis, vai apertar o botão de entrar no veículo e de sair ao mesmo tempo que vai ter que acontecer essa cena ali. Você vai ser expulso do seu com o veículo. E o que você vai fazer agora, galera? Você vai salvar o veículo colocando ele de volta dentro do centro de operações móvel. Mas antes eu vou mostrar para vocês que a placa mudou. Pegou a placa do carro gratuito que estava dentro do centro de operações móvel. Só tirando ele aqui do meio da rua para não dar outra trombada ali, ó. Como vocês podem ver, a placa mudou. Pegou a placa do LSRH8. E é placa limpa. Mesmo assim, galera, eu sempre recomendo que vocês vendam apenas 3 veículos por dia, mesmo sendo placa limpa, para vocês não correrem o risco de cair no limite diário de venda, fechou? Caso você venda mais, é por sua conta e risco. Não digam depois que eu não avisei. Pronto, galera. O veículo salvo. Duplicado salvo. O que você vai fazer agora? Vai colocar outro elétrico RH8. Mas um detalhe importante. Se você comprar direto do site e mandar entregar aqui, esse veículo que já está aqui vai ser apagado. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Tirem ele e salvem outra garagem para que ele não seja apagado, fechou? Bom, galera, esse é o método que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço a todos. Espero que aproveitem bem o feriado. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Like no vídeo. Não se esqueçam. Não se esqueçam de se inscrever. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui.